A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nos últimos dois programas, dedicamos alguma atenção a um tema importante e que é desenvolvido por Jack Cornefield em uma de suas obras, A Arte do Perdão, da Ternura e da Paz. Hoje, compartilhamos com você algumas reflexões em torno desse livro e hoje nós vamos revisitar um tema que se relaciona com a proposta do livro, seguindo por um outro caminho. Considerar a relação entre o caminho espiritual que uma pessoa percorre, que ela trilha e a ação no mundo. Como essas dinâmicas se entrelaçam. E, para tanto, nós vamos começar com uma leitura de um texto do saudoso monge vietnamita Thich Nhat Hanh. Quando eu vivia no Vietnã, muitos dos nossos vilarejos estavam sendo bombardeados. Com os meus irmãos e irmãs monásticos, eu tive que decidir o que fazer. Deveríamos continuar a praticar em nossos mosteiros ou deveríamos deixar as salas de meditação para ajudar as pessoas que estavam sofrendo sob as bombas. Depois, após cautelosas reflexões, decidimos fazer as duas coisas. Quer dizer, sair para ajudar as pessoas e fazer isso em atenção plena. A atenção plena deve ser engajada. Desde que haja visão, deve haver ação. Senão, para que serve a visão? Devemos estar conscientes dos verdadeiros problemas do mundo. Então, conscientemente atentos, saberemos o que fazer e o que deixar de fazer para ajudar. Se mantivermos a consciência de nossa respiração e continuarmos a praticar o sorriso, mesmo em situações difíceis, muitas pessoas, animais e plantas vão se beneficiar da nossa maneira de fazer as coisas. Você está massageando nossa mãe terra toda vez que o seu pé a toca? Você está plantando sementes de alegria e de paz? Eu tento fazer exatamente isso com cada passo. E sei que nossa mãe terra tem mais apreço. Paz é cada passo. Vamos continuar nossa jornada? Com estas palavras, lidas há pouco, o nosso autor, monge vietnamita, Thich Nhat Hanh, encerra a segunda parte da obra para dar início à terceira parte do livro, que se chama Paz é cada passo. O caminho da atenção plena. Uma obra que já compareceu ao Café Literário através de vários programas. Quando então tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a prática da atenção plena, que é exatamente esta capacidade de viver de forma mais consciente, envolve na realidade uma nova atitude diante de nós mesmos, diante do outro, diante da vida. Como ele explica muito bem ao longo desses vários capítulos, a atenção plena começa na tomada de consciência da nossa respiração, das nossas sensações físicas, e também propõe um encontro consciente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, sentimentos, e com as raízes dos nossos sentimentos, como o medo, a raiva, e tantos outros sentimentos. Mas a prática da atenção plena, ele deixa isso muito claro, envolve uma atitude diante da vida. E neste sentido, ele diz, e vamos repetir, a atenção plena deve ser engajada, porque devemos estar conscientes dos verdadeiros problemas do nosso mundo. E neste sentido, conscientemente atentos, saberemos o que fazer e o que deixar de fazer para ajudar. Eu penso, amigo ouvinte, que nós estamos diante de uma reflexão muito valiosa, que remete à seguinte questão. Quais são os frutos do caminho espiritual, ou se preferir, do desenvolvimento de uma fé, de um horizonte de espiritualidade? Quais são os frutos disso? Para que serve o seu caminho espiritual? Um caminho espiritual se define por mudanças. São sempre relacionamentos que levam a mudanças. Mas o que é uma mudança? São mudanças na nossa forma de olhar, é a nossa visão, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, e a nossa forma de atuar no mundo. Talvez nós pudéssemos citar um ensinamento que vem da tradição Zen, que é citado por Jack Cornefield, na sua obra, já abordada aqui no Café Literário, Um Caminho com o Coração. Ele diz que na prática espiritual, existem apenas duas coisas. Você senta para meditar, e você varre o jardim. E ele prossegue. E não importa o tamanho do jardim. Isso me parece muito importante, amigo ouvinte. É claro que aqui, por se tratar de uma tradição fundada praticamente na experiência meditativa e na relação com o mundo, com a sociedade, ele vai enfatizar a meditação. Mas podemos tomar isso como uma imagem, talvez um símbolo. Na prática espiritual, você senta para orar, você medita, você exerce a mediunidade, no caso das doutrinas que tem essa prática, a experiência mediúnica, você tem, então, uma atitude, uma prática espiritual dentro do seu templo. Pode ser uma instituição, um templo sagrado. Você faz isto. Mas também você varre o jardim. O que significa varrer o jardim? É olhar para o mundo. Olhar para o exterior. porque praticar a sua espiritualidade dentro do campo limitado de uma instituição, é claro que isso tem valor, mas é algo limitado. É necessário, mas não é suficiente. Porque nós temos que varrer o jardim. Isso significa olhar para o mundo, olhar para o outro, olhar para a sociedade. E por isso eles dizem, e não importa o tamanho do jardim. E aí, como diz Jay Kornfield, você reserva um tempo para se aquietar, para abrir-se e despertar. Depois, você manifesta esse despertar no jardim do mundo. você pode pensar isso em termos da sua vivência numa igreja católica, num templo budista, numa instituição espírita, num terreiro de umbanda, numa sinagoga. Você tem suas práticas de iniciação, iniciação aqui no sentido muito amplo da palavra, quer dizer, você entra, você adere a uma religião ou a um caminho espiritual qualquer, e você então aprende a orar, a meditar, a pensar o mundo, você adota os rituais daquela religião, os conceitos e os preceitos, então você aprende de um modo geral a acalmar o seu coração, a fortalecer a sua fé. Você adquire ou desperta recursos para enfrentar o mundo, os desafios, as doenças, as perdas dolorosas, os reveses da vida, você adquire recursos, e então você investe no autoconhecimento, você desenvolve e expande a consciência, a linguagem depende da religião, mas depois você leva, você manifesta essas conquistas, esses frutos espirituais no jardim do mundo. Essa reflexão é importante, amigo ouvinte, eu penso e vamos abrir um parênteses para abordar o conhecimento espírita em Allan Kardec, nós vemos isso claramente. Se tomarmos, por exemplo, a obra O Livro dos Espíritos, uma obra fundamental que expressa os princípios da filosofia espírita, Allan Kardec, ao longo das quatro partes da obra, ele trata inicialmente de questões mais gerais, de ordem cosmológica, metafísica, primeira parte, o primeiro livro, depois da segunda parte, ele vai tratar do seu objeto específico, que é o espírito, enquanto um ser, uma realidade imaterial, o seu processo, a sua dinâmica de evolução, depois da terceira parte, ele abre um espaço de reflexão para nos colocarmos no mundo, as leis morais, que dizem respeito, utilizando as palavras de Allan Kardec, as relações que o homem estabelece consigo, com Deus e com os demais, então ali nós temos reflexões importantes de natureza sociológica, de natureza jurídica, antropológica, há muitos elementos ali para nós levarmos para o mundo os frutos do nosso caminho espiritual, ele diz, dentre inúmeras outras referências ao mundo, ele diz, que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém morre de fome, então está aí um convite para pensarmos o mundo e agirmos nele e sobre ele, e a quarta parte vai falar das questões mais teológicas que dizem respeito aos temas clássicos da teologia, de modo que em sentido geral, amigo ouvinte, um caminho espiritual, um caminho de fé, uma religião faz isto, nós entramos nessa religião, mergulhamos nos seus ensinamentos, nas suas práticas, nos seus rituais, em muitos casos, isso muda a nossa forma de pensar e de sentir, de falar, de agir, e estamos ali dentro, mas o jardim é grande, ali dentro da instituição, já existe um pedaço importante do jardim, é onde vamos treinar as relações, mas o jardim do mundo é muito grande, então nós precisamos ampliar os círculos da nossa atuação espiritual no mundo, porque tudo que nós adquirimos em termos de desenvolvimento espiritual não é para o templo, é para o templo maior, porque quando a nossa mente não divide a realidade, o mundo passa a ser também o nosso templo, o nosso grande jardim, onde vamos cuidar adequadamente das sementes, dos solos, de todo o cenário que marca, que caracteriza o nosso grande jardim, a terra é a nossa casa comum, esse é o sentido da palavra ecologia, é a nossa casa comum, da mesma forma que eu não quero o meu quarto onde eu durmo, onde eu repouso bagunçado, eu também não quero o quarto gigante chamado mundo bagunçado, da mesma forma que eu não jogo lixo na minha sala onde eu assisto uma tv, onde eu posso ler um livro, conversar com um parente, receber um amigo, eu também não vou jogar lixo no mundo, nas calçadas do mundo, nas salas do mundo, então quando a gente entende que o mundo é a nossa casa comum, nós mudamos a nossa forma de lidar com esse mundo, essa é a proposta do livro que nós abordamos ao longo de alguns programas, Paz é Cada Passo, o caminho da atenção plena, do monge vietnamita Thich Nhat Hanh, e também eu penso, deve ser a proposta de qualquer caminho espiritual maduro, uma espiritualidade amadurecida, nos leva a esse mergulho interior, para uma transformação pessoal, mas também nos coloca diante do mundo, para agirmos no mundo, e aí está um grande desafio, no nosso caminho espiritual, vamos nos fortalecer, podemos curar feridas emocionais muitas vezes, vamos alcançar algum bem-estar interior, mas é natural, como consequência de tudo isso, experimentarmos de certo modo, um movimento natural, uma inclinação para servir, isso é o que Teixinha Terran, ao lado de muitos outros monges budistas, chama de budismo engajado, mas fica difícil pensar uma religião que não funcione assim, uma religião engajada, é um desejo de retribuir ao mundo, a nossa casa comum, como falamos, tudo o que esse caminho espiritual pode nos oferecer, na verdade tem nos oferecido, é como diz o Jay Cornfield, é expandir o nosso jardim, é levar para o mundo uma visão crítica, porque religião pode combinar com uma visão crítica da sociedade, A palavra crítica combina na sua origem com a palavra crivo, critério e crise, essa capacidade de discernir, de usar um crivo para dizer isso está correto, isso é adequado, isso não é adequado, isso convém, isso não convém, isso é crivo, é critério, é crítica, uma religião que não nos prepara de forma crítica para o mundo, ela pode de alguma forma acabar ficando cega para as injustiças, para as desigualdades, para os preconceitos de todos os tipos, isso não nos parece adequado e nem saudável, por outro lado, um caminho espiritual amadurecido vai desenvolver sim o pensamento crítico, a visão crítica, mas vai fazer isso com o coração também amadurecido, porque a compaixão não se aplica apenas aos que sofrem, mas também aos que fazem sofrer, porque aquele que faz sofrer, ele em algum nível adoeceu, dentro de um contexto social, ele não nasceu assim, ele se constituiu pessoa dentro do mundo, no interior de muitas relações sociais, humanas, então a visão crítica, nos leva a desenvolver uma atitude de coerência, é como diz Erasto, o amigo espiritual, nas páginas da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, mais exatamente no capítulo 20, ó todos vós, homens de boa-fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, é uma atitude firme, homens de boa-fé, quer dizer, aquele que está trilhando um caminho de desenvolvimento espiritual e que está consciente da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, é para que não esqueçamos que podemos muito, mas não podemos tudo, temos limitações, mas temos grandes potencialidades e recursos para nos lançarmos em cruzada contra a injustiça, agora, ele também nos convida, Erasto, os amigos espirituais, e vamos ampliar, amigo ouvinte, todo aquele que trilha um caminho de uma espiritualidade amadurecida pode fazer isto, uma cruzada contra a injustiça, mas agir com compaixão, com o coração expandido pelo afeto, com a mente iluminada, no mínimo a mente focada na compaixão, porque não é só um coração compassivo, é um olhar compassivo, é uma compreensão compassiva, como diz o Marshall na comunicação não violenta, é praticar no mundo em guerra, no mundo em conflito, a palavra que edifica, a palavra não violenta, está aí uma diferença, porque eu não posso utilizar um combustível como a gasolina para apagar o fogo, eu preciso utilizar um produto químico diferente, ou a água, mas o silêncio diante dos erros e das injustiças, isso é que não cabe, porque um jardineiro, ele tem que saber cuidar do seu jardim, não apenas o jardinzinho do seu quintal, isso é necessário, faz parte, mas é cuidar do jardim maior, cuidar desse grande jardim pressupõe uma atitude firme, Leonardo Boff escreveu um livro belíssimo sobre a figura de Francisco de Assis, só o título ilustra o que nós estamos aqui comentando, Francisco de Assis, ternura e vigor, Francisco encerra, diz Leonardo Boff, esses dois arquétipos universais, a ternura, a brandura, a delicadeza, a compaixão, a bondade, o amor e também o arquétipo do vigor, da força, Jesus era um homem inserido na realidade do seu mundo, do seu tempo histórico e tinha um olhar para o futuro e era um homem de muito vigor e de uma, vamos dizer assim, sem medo de errar e uma infinita ternura por todos nós, o que não significa que ele se calasse diante da injustiça, diante da violência, ele sabia se posicionar com amor, com brandura, com ternura e com vigor, eu entendo que esta é a mensagem de todos os grandes líderes espirituais amadurecidos na fé que conseguiram desenvolver uma atitude de ternura e de vigor no mundo, é um desafio, porque não raras vezes praticamos o bem, o amor, a brandura, o autoconhecimento no campo da nossa religião, do nosso templo, mas no mundo engrossamos as fileiras da violência, da crítica contundente, muitas vezes agressiva, violenta, com ofensas, com palavras duras, eu penso que o mundo hoje já está recheado dessas coisas e clama por mudanças num nível mais profundo. Amigo ouvinte, nós vamos compartilhar com você uma reflexão feita por um grande físico, um grande pensador, cientista e muito conhecido. Albert Einstein, o trecho se encontra na obra já citada de Jack Cornefield, Um Caminho com o Coração, capítulo 20. E essa reflexão de Einstein reflete exatamente tudo isto que juntos nós refletimos, a ideia de que temos um compromisso não só com o projeto pessoal de felicidade e de autorealização, o que é legítimo, mas o compromisso maior com o mundo. O resultado do nosso caminho espiritual deve ser cuidar desse grande jardim que é o nosso mundo. Einstein escreveu, um ser humano é uma parte do todo a que chamamos universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. O ser humano sente a si mesmo, a seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto. Vejam como isso é importante. Uma espécie de ilusão de ótica da sua própria consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, uma prisão que nos limita ao desejo e afeição pessoais por algumas poucas pessoas próximas a nós. Nossa tarefa é livrar-nos dessa prisão. E como é que se faz isto? Einstein vai responder. Livrar-nos dessa prisão ampliando o nosso círculo de compreensão e compaixão a fim de envolver todas as criaturas vivas e toda a natureza na sua beleza. É um texto espiritual se olharmos com cuidado. Não é mesmo, amigo ouvinte? Essa mesma ideia aparece numa reflexão proposta pelo grande pensador espírita, espiritualista, Leandrini, aquela grande obra chamada O Grande Enigma. Ele escreveu assim, Todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando nós tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Essa é a ideia mais importante de qualquer caminho espiritual. a interconexão entre todas as pessoas e todas as coisas. A vida é essa comunhão universal. Todos nós, como diz Denis, Deus e todos os seus filhos vivemos em conjunto essa vida. Quando passamos a pensar dessa forma sem dividir eu e eles, eu e o mundo, eu e os que não pensam como eu, quando agimos assim, criamos a separação que como diz Einstein é uma espécie de ilusão de ótica da consciência. Mas quando passamos a integrar tudo a nossa vida adquire um sentido amplo e o jardim passa a ser muito grande. A nossa casa comum tem esse grande jardim e que espera de cada um de nós a ação compassiva, equilibrada, saudável de transformação. Aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes do Céu de Tocque de Médicos do Céu de Tocque de Médicos do Céu de Tocque de Médicos